Bom, olha, o número de afogamentos deste ano já superou o número do ano passado. Duas pessoas morreram afogadas no Rio dos Bois, em Cesarina. Quem conta pra gente é a Revana Oliveira, que vai trazer mais uma vez informação aqui dentro do Cidade Alerta. Revana. Pois é, Fred. Esse caso lá de Cesarina, né, no Rio dos Bois, foi bem triste, né? A informação que nós temos é que um homem de 37 e outro de 34 anos, eles viram uma mulher se afogando lá no rio e pularam na água pra poder salvá-la. Só que a mulher foi retirada com vida e os dois acabaram desaparecendo ali no rio. Os bombeiros fizeram buscas, né? Ontem foi encontrada a vítima de 37 anos e hoje a de 34, né? Todos, infelizmente, aí sem vida. E isso é um exemplo dessa quantidade de afogamentos que está acontecendo. Em todo 2022, foram 105 casos. Até agora, em 2023, esse número está chegando aí em aproximadamente 149, segundo a última informação que foi repassada agora pela Tenente Vanessa, do Corpo de Bombeiros, que participa com a gente aqui do Cidade Alerta. E é isso que a gente vai abordar a partir de agora. Muito boa noite pra senhora. O que a gente pode... Existe alguma explicação pra esse número de afogamentos? Está aumentando tanto? Muito boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, nós temos um calorão aí onde as pessoas querem se refrescar, fazer uso, ir pra piscina, ir pro clube, rios, lagos, cachoeiras. Então, isso pode ser um fator que contribui. Mas eu sempre digo também que a falta da prevenção, ela contribui bastante pra que a gente tenha esse tipo de ocorrência de afogamento. É uma ocorrência que pode ser prevenida. Então, a prevenção é o ponto-chave dessa questão. Quais as dicas, Tenente, que nós podemos passar pro pessoal de casa, né? Ainda mais agora, a gente ainda está num feriado a um prolongado, né? Temos ainda o sábado, temos domingo, né? A gente tá com o tempo chuvoso agora, mas durante o dia é muito quente. Quais as orientações pro pessoal, por favor? Bom, as pessoas... Primeiro, quem tem piscina em casa e que tem criança, precisa estar de olho nas crianças. Eu falo que nada substitui a supervisão de um adulto. E aí, as pessoas precisam ter consciência. Álcool não culmina com água. Muitas vezes as pessoas acham, ah, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer na minha casa, não vai acontecer na minha família. Então, a gente precisa ter essa visão e esse entendimento de que o afogamento é algo sério e que, inclusive, é uma ocorrência que se você não age com muita rapidez, infelizmente, é praticamente fatal. Uma coisa também que é interessante a gente alertar, porque, às vezes, se a pessoa não tiver muito domínio ali da água, se ela for socorrer outra que está se afogando, ela acaba se afogando junto. Com certeza, a pessoa acaba se tornando uma segunda vítima. A gente sempre fala, o Corpo de Bombeiros alerta pra que as pessoas nunca tentem tirar alguém da água, né? Principalmente se você não tem um treinamento, um preparo pra isso, porque você vai se tornar uma segunda vítima. A vítima de afogamento, ela é uma pessoa que tá em completo desespero. Então, ela tá desesperada, a tendência dela é agarrar a pessoa que chega próximo dela, porque ela quer, de alguma forma, se apegar a algo. Então, a tendência é agarrar e ela vai levar e vai puxar essa outra pessoa pra baixo e a gente pode ter aí uma segunda vítima. Lagos, rios e até mesmo cachoeira, né? É muito comum as pessoas pegarem ali uma vara, né? E irem ali tateando pra ver, não, até aqui eu posso ir, mas aí, depois, um pouquinho depois, pode ser que ela já afunda. Exatamente. Nós temos muito essa questão, principalmente em locais onde a visibilidade, ela não é muito boa e as pessoas, muitas pessoas gostam de pular na água, fazer aquela entrada de ponta. Isso é muito perigoso. Às vezes, a gente tem ali pedaços de pau, de galhos ou até mesmo pedras e as pessoas desconhecem o local e isso pode, muitas vezes, trazer um trauma raque medular. A pessoa acaba tendo esse trauma e, em virtude do trauma, ela acaba sofrendo, então, um afogamento, porque ela não tem condições de sair de dentro da água a partir desse trauma, né? Fred, gostaria de fazer alguma pergunta pra Tenente Vanessa? Não, Revana, até porque ela se expressa muito bem, trouxe esses detalhes que são importantes, né? Com a questão da orientação, só tenho que agradecer, de fato, a Tenente Vanessa, aos bombeiros, de forma geral, pelo trabalho que eles sempre trazem aqui pra nossa sociedade e agradecer também você, Revana, pela participação aqui, sempre conosco, sempre brilhante. Obrigado de verdade. Obrigado. Obrigado.